é isso galera hoje agora um desafio para vocês muito difícil brincadeira fácil contar em japonês tá o desafio para vocês é contar até 50 beleza os professores aqui eles têm uma noção né de contar em japonês eu vou pedir aqui para eles contarem o início vamos ver e ele não conhece a numeração japonesa ele também vai ter que procurar na internet alguma coisa sobre o judô beleza então o desafio está lançado com para até 50 em japonês oi 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 e aí e aí